Com vocês então, eles, perna branca, enxabantinho, com José Lino, Magno, Luciano, tem saboteiro. Enxabou cada bagulho do trigo, foi já no trigo o milagre, o pão, esse pata de pão. Desse para a cana, pergolher a garapa da cana, roupa da cana, doçura do mel, se lambuzar de mel. Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propice a estação e frequentar o chão. Música Regulhar o trisor Recolher cada bagulho do trigo Rojar do trigo o milagre do pão E se parta de pão Descer para a cama Recolher a garapa da cama Recolher a garapa do trigo o milagre do pão Conhecer os desejos da terra Fio da terra, propista estação E fecundar o chão 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 E fecundar o chão